O prédio residencial ruiu por volta das dez e meia da manhã. Não se sabe ainda as causas do acidente. Uma pessoa morreu e pelo menos outras oito ficaram feridas. É o segundo desabamento de prédio em quatro meses na capital cearense. A Polícia Federal fez hoje buscas em imóveis ligados ao presidente do PSL, Luciano Bivar. Elas fazem parte da Operação Guignol e se concentraram em nove endereços ligados ao político, em Pernambuco. A própria residência do deputado e uma gráfica foram alvos de mandados de busca e apreensão. A operação acontece em meio a uma guerra aberta entre o presidente Jair Bolsonaro, que ameaçou deixar o partido, e Bivar. A defesa do deputado declarou achar estranho a operação acontecer em meio à turbulência política dos últimos dias. Enquanto a situação permanece indefinida, o presidente Jair Bolsonaro já conversa com pelo menos cinco partidos, conforme revelou hoje, em entrevista ao jornal O Globo, a advogada do presidente, Karina Kufa. Ela não revelou quais são essas legendas, mas adiantou que são partidos de médio a pequenos. A ideia, segundo a advogada, é que Bolsonaro se filie a um partido que contemple todos os princípios e pautas que o elegeram.